É, fiz de tudo por você e você não deu valor Demorei, mas percebi que era falso amor Então eu prometi, primeiro pensa mais em mim E se quiser partir, bye bye, pode ir Pode ir embora, não vou me importar Eu não vou perder, eu vou me livrar Pode ir embora, não vou me importar Eu não vou perder, eu vou me livrar Pode ir embora, não vou me importar Eu não vou perder, eu vou me livrar Quer ir embora, pode ir embora Quer ir embora, pode ir embora Mas vai saber que não tem mais nada Quer ir embora, pode ir embora Esse é o DJ F7 Só toca fumadão Fiz de tudo por você e você não deu valor Demorei, mas percebi que era falso amor Então eu prometi, primeiro pensa mais em mim E se quiser partir, bye bye, pode ir Pode ir embora, não vou me importar Eu não vou perder, eu vou me livrar Pode ir embora, não vou me importar Eu não vou perder, eu vou me livrar Pode ir embora, não vou me importar Eu não vou perder, eu vou me livrar Quer ir embora, pode ir embora Quer ir embora, pode ir embora Mas vai saber que não tem mais nada Quer ir embora, pode ir embora Quer ir embora, pode ir embora Mas vai saber que não tem mais nada Esse é o DJ F7 Só toca fumadão Só toca fumadão